Fala aí gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp Mune aí, dessa vez um WhatsApp primário, um WhatsApp muito top. Vou mostrar para vocês as funções dele aqui, selecionando os três pontinhos na parte de privacidade. Aqui tem várias funções do WhatsApp aqui, essa segunda opção aqui é as funções de privacidade gerais aí, um congelar visto por último, desativar a tag encaminhado, ocultar visualização de status, várias funções aqui de privacidade para você adicionar no seu WhatsApp, funções aí em português. Tem funções de senha para você esconder conversas e grupos, basta você adicionar uma senha aí. Limpar cache para você limpar aqui os temporários do seu WhatsApp, dar aquela melhorada no desempenho. Opções de mídia para você melhorar a qualidade e o tamanho da mídia que vai ser enviado. O backup e restauro para você instalar a data base, também funcionando perfeitamente. Personalização aqui para você mudar efeito lista, efeito ROM, estilo de cards. São algumas funções de personalização. Última opção aqui são as opções de imunidade, tem várias funções aqui de imunidade para você adicionar nesse WhatsApp. Anular travas contato, imunizar as travas do Douglas, remover lag da trava contato, imunizar 100% a foto, ficar imune a trava crash, bomb teste iOS, anular completamente trava documento, rajada fantasma, apagar status, chats parcialmente carregados e anular 75% das travas. São algumas dessas funções aí de imunidade desse novo WhatsApp. Mostrando aqui para vocês que ele está imune a todas as travas, selecionando aqui trava de foto para dar uma demonstração aí. Para ver aqui que o WhatsApp está liso, trava de foto, mostrando mais travas para vocês, trava documento. Liso também com trava documento. É um WhatsApp imune aí a todas as travas, selecionando aqui trava PDF, liso também com trava PDF. Vou selecionar aqui a última trava para mostrar para vocês, travas catálogo, liso também. Deu para ver aí que o WhatsApp está liso com tudo. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da rajada dele, selecionando algumas travas. Bom, aqui ele está encaminhando as travas, vou deixar vocês cuidando a rajada dele aí. Bom, já terminou de enviar as travas, deu para ver que está bem lisa, rajada também. O WhatsApp vai ficar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima.